Fala, Mobile Gamer! Beleza? Vocês estão no canal Moba Mobile, aqui é o Thiago, Lord Zocchi falando. Vamos para mais um vídeo de Mobile Legends, onde eu vou compartilhar com vocês a tier list dos personagens para jogar MIDI, ok? Então vamos lá, montar aqui a tier list dos personagens MIDI. Geralmente usa-se muito Mago nessa posição, ok? Nesse meta está indo Mago, Mid e Solo, né? E não dá para você falar de um Rank S+, o que é o S+, ou você pica ou você bane, cara? Não tem jeito, tem que ser o First Pick da equipe ou então você bane. A Ivica, ela tem aquela enquadradinha de 8 dela lá, que ela faz muito corte, entendeu? Não tem como, é um negócio desequilibrado. Muita gente também não gosta nem de lidar com a Lu e o Mulher para atirar dano, cara. É uma Maga que veio aí como suporte, mas a turma está fazendo ela mais para AP e ela é realmente muito forte. Então essas duas são as disparadas, não tem como. E aí no tier S, que você tem um personagem chato, a gente pode pôr aqui a farsa, que a ult dela é muito rápida. Às vezes você nem precisa usar ela toda, o tempo todo, porque ela está disponível para soltar os tiros. Às vezes você dá um ou dois tiros e já resolve. Ela tem uma mobilidade muito grande, então ela consegue escapar. A Midlane, que é uma lane cercada por duas moitas e nesse jogo não tem guard. Você precisa jogar bem safo, você tem que ser veiaco, entendeu? A Lunox, cara, que ela era muito banida, caiu em esquecimento. Ela tira muito dano. Ela é um ótimo personagem para você masterizar. Não é simples jogar com ela. Tem o modo luz e o modo trevas que ficam oscilando ali. Se tirar melhor proveito, você tem que fazer alguma coisa. Treinar ali, você fazer alguma coisa, melhor dizendo. A gente tem a Kadita, que é muito chata também. Ela já foi muito usada, agora está sendo menos usada. Mas é um ótimo personagem aí. Você que quer subir para épicos, para lenda, você pode usar qualquer um desses cinco aqui, que você vai subir tranquilamente. Alguns você vai precisar masterizar antes, treinar, para você estar jogando fino. Sangue I. É uma muito forte também, aquelas estrelas infinitas dela. Na hora que solta, costuma pegar e causar muito dano. E aí a gente tem os Asas aqui, que são viáveis, né? Eles não são tão OPs quanto os de cima. A gente tem a Lilia, que ela tem um escape muito bom. Tem um dano muito bom. Tem o Gord, que eu gosto muito de utilizar. Se a pessoa moscar ali, ela é stunada e já morre para ult. A ult dele carrega muito rápido. Então ele é uma ótima opção. Os Asks, os Asks estão um pouco mais difíceis de jogar com ele. Mas se você souber jogar, ele faz um controle ali de território muito bom também. Acaba se tornando muito chato na mão de quem sabe usar. O Cyclops, apesar da turma estar usando ele na Jungle, agora, ele no mid jogando safe ali, ó. Pino do fino, ainda mais com a skin do Yoda ali. Muito bom de jogar também. Você não vai ter problemas de subir com ele. A Eudora, muitos podem questionar por questão de mobilidade. Mas ela dá um dano muito absurdo. Então se você stunar o cara ali e sapecar o dano nele, você vai matar. Então dá para você jogar com ela. Você não sabe se posicionar bem ali. Você consegue jogar bem. O Harley, embora ele seja melhor de um gol. Se você sabe jogar com ele ali, você vai fazer bem ele no mid. A Nana, ela é muito chata, cara. Ela acaba sendo uma boa opção também. Quando você não usa ela de suporte de rotação, ela vai ajudar demais o time, você ficando ela no mid. É sempre um herói muito chato de jogar. Tem muita gente que leva baile de Nana, né? E aí, alguns personagens que funcionam ali. Para ir situacionais, você tem a Odete. Você tem a Liz, que é mais tanque. Você tem a Aurora. Ela tira muito dano à Aurora, mas a mobilidade dela é muito baixa. Ela chega a ser pior que a Eudora, né? A Aurora. Na minha opinião, né? Tem o Valir e tem o Veio ali, que para mim não serve nem ser. Não estão muito fortes no meta atual. Então, basicamente, para a Midlane, eu estou mais focado nessas aqui. Mas é claro que essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Escreve ela aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Clica no sininho para você receber mais cheer list, mais gameplay, mais dicas aí, mais buffs e nerfs. Informações aí do Mobile Legends, ok? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Por ser essa pessoa maravilhosa. Forte abraço e até os próximos vídeos. Forte abraço e até os próximos vídeos.